Muito bom dia, senhor senador Nelsinho Trádio, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, excelentíssimo senhor deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, cuja iniciativa de organizar esse evento muito enalteço, senhores ministros, ministros da Defesa, general Fernando, ministro da Secretaria de Governo, general Ramos, ministro da Secretaria de Autopresidência, Jorge Oliveira, presidente da Apex, Sérgio Segovia, senhores embaixadores, oficiais generais, colegas, amigos. É realmente um momento muito interessante nós tentarmos fazer um pequeno balanço do que tem sido o nosso esforço de renovação, de reestruturação da nossa política externa. Para tentar sintetizar isso, e acho que vai haver debates muito mais profundos ao longo do dia, eu não quero entrar muito nos detalhes, tentei talvez começar por uma imagem para sintetizar o que tem sido o nosso desafio. A gente pode imaginar, sim, que algumas décadas atrás, um presidente brasileiro chegou no Itamaraty, vamos imaginar que o Itamaraty é uma loja, digamos, de vários produtos, e falou, olha, eu quero um fogão. E o Itamaraty fez um fogão, excelente fogão, com todas as melhores características, muito bem, funcionando muito bem. Aí, passou um tempo, outro presidente chegou e falou, olha, eu queria uma geladeira. Aí o Itamaraty falou, tem certeza que o senhor não quer um fogão? Eu não quero uma geladeira. É, mas olha só, o fogão, nós temos aqui já uma tradição de fazer fogão, um fogão excelente, com padrões internacionais da melhor qualidade. Falei, é, é. Então, tá, eu levo o fogão. Aí, daqui a pouco, o novo presidente falou, olha, eu queria um vaso de plantas, por exemplo. Não quer um fogão? Não, não quero um vaso de plantas. Não, mas olha só, o fogão, o nosso fogão é internacionalmente respeitado, todo mundo, o nosso fogão é da melhor qualidade. Ah, então, no final, eu levava o fogão, né? Daqui a pouco, né? Ah, eu quero um par de sapatos, acabava levando um fogão e assim por diante. Bem, no ano passado, foi eleito, chegou um presidente que falou assim, olha, chegou no Itamaraty, eu quero uma motocicleta. Trazão um exemplo. E o pessoal já estava pronto, falaram, não, mas você não quer um fogão? Não, eu quero uma motocicleta. E tinha um cara lá atrás que falou, olha, eu sei fazer uma motocicleta, posso tentar fazer, eu gosto de fazer motocicleta, quero tentar fazer uma motocicleta. E muita gente falou, não, não, presidente, não é, a tradução é o fogão, é, o nosso fogão, aquela coisa, é internacionalmente respeitado. Mas o presidente não quis, não quis o fogão, quis uma motocicleta. E nós estamos tentando construir e entregar essa motocicleta, por quê? Porque é o que esse presidente prometeu na sua campanha, prometeu ao povo brasileiro. O povo brasileiro não queria um fogão, queria uma motocicleta, é o que nós estamos tentando fazer. Nós temos, portanto, esse desafio que, por vezes, é interpretado como um desmantelamento de política externa, um apagamento de tradições. E não é, é uma tentativa de responder ao desejo, aos anseios do povo brasileiro. Eu acho interessante ver aqui no título desse seminário a palavra anseios, porque é isso do que a gente está lidando, com o que a gente está lidando. Parte do problema, para também dar um exemplo, é o seguinte, uma vez, há alguns anos, falando com um cientista político americano, ele dizia o seguinte, olha, eu me sinto mais identificado com cientistas políticos europeus ou japoneses do que com o meu próprio povo. Ele falou isso com uma certa tristeza, mas eu vi que era isso, que muita gente... E eu acho que, infelizmente, no Itamaraty, não pessoas individuais, mas um pouco a cultura institucional, era um pouco essa, de se identificar mais com diplomacias de outros países ao redor do mundo do que com o próprio povo brasileiro, com as próprias pessoas do nosso país. Então, é uma mentalidade, essa mentalidade de fazer sempre o fogão era um pouco essa. Para dar também um exemplo, durante a campanha presidencial do ano passado, para dar um exemplo concreto, um diplomata brasileiro aposentado, muito respeitado, durante já na campanha do segundo turno, declarou apoio ao candidato Haddad, com a seguinte racionalidade, que não concordava com aquilo que o presidente, então, candidato Jair Bolsonaro, apresentava como ideias de política externa. Por exemplo, questionar o Acordo de Paris, no qual nós acabamos continuando, ou questionar, por exemplo, o Pacto Global de Migrações, no qual nós acabamos saindo. E isso me impressionou muito, porque ficava claro que, para esse diplomata específico, mas que eu acho que representava uma mentalidade, a decisão sobre os destinos da nação se dava, em última instância, pela adesão ou não a determinados dogmas do chamado multilateralismo, que, na verdade, nada tem de multilateralismo, pelo menos da maneira como ele é praticado. Porque, nesse multilateralismo, as ideias não fluem de muitos lados, elas fluem de um lado só e se dirigem sempre a um único propósito. Isso é uma das coisas que nós estamos mudando. Mas, isso, de novo, isso me impressionou, porque é como se as questões que afetam o povo brasileiro, o problema da corrupção, da recessão, do atraso econômico, do modelo econômico falido, não importassem, não importassem tanto. O que importava era poder dizer, olha, o Brasil é um país comprometido com o multilateralismo, ou algo desse tipo. Por quê? Porque, diante dos... nessa mentalidade de que se identifica mais com, digamos, os seus pares ao redor do mundo do que com o seu próprio povo, se você chega e diz, olha, meu país está combatendo a corrupção, meu país está tentando mudar seu modelo econômico, isso não causa muita... muito frissão, digamos. O que realmente valoriza, o que vai te fazer ser convidado para as festas é dizer, olha, meu país está comprometido com os dogmas do multilateralismo, é comprometido com todos esses instrumentos globais. Então, eu acho que, infelizmente, durante muito tempo a nossa diplomacia esteve muito dominada por isso, por diplomatas querendo ser aceitos em círculos de diplomatas ao redor do mundo e não tanto preocupados com o povo brasileiro. Nessa questão de povo brasileiro, uma coisa que eu insisto muito, que é importante ter como algo extremamente presente, existe um problema conceitual. Por quê? Porque, claro, não existe um consenso do povo brasileiro. Pessoas têm pensamentos diferentes, ideias diferentes. Você pode perguntar, bem, então nós seguimos a maioria, mas, claro, você sempre pergunta, e as minorias? Então, nesse raciocínio, a gente imaginar que não existe um povo, porque os indivíduos têm ideias diferentes, acaba-se não fazendo nada. Então, nesse ponto, como em tantos outros, é sempre importante recorrer à Constituição, que diz, logo no artigo 1º, todo poder emana do povo. Não diz que todo poder emana da maioria do povo, que emana do consenso do povo, nem nada desse tipo, mas do povo, como unidade. Então, existe algo um pouco místico nesse conceito da emanação do poder a partir do povo. Eu acho que é algo que nós devemos enxergar com reverência e com enorme respeito. Como podem 200 milhões de indivíduos formar uma unidade? Mas formam. E esse é, chamemos assim, talvez, o mistério da democracia. Então, perceber o povo brasileiro como uma unidade viva e palpitante, isso é o que retira a nossa política externa da paralisia. É a tentativa de escutar esse povo como unidade. Bem, fogão e motocicleta. Quer dizer, nós também estamos fazendo fogão, isso eu queria dizer também. Estamos tentando fazer, acho que estamos entregando alguns fogões. Você pode dizer que o acordo Mercosul-União Europeia é um deles, o acordo EFTA, o encaminhamento do ingresso na OCDE, os investimentos provenientes de países árabes, da China, do Japão, de tantos outros destinos, os novos instrumentos com os Estados Unidos, como o acordo de salvaguardas tecnológicas, que já foi mencionado aqui, a busca de novos mercados na Índia, na ASEAN, na África, e assim por diante. Mas isso não é tudo. Eu acho que nós temos que trabalhar para continuar com essas entregas, estamos trabalhando, evidentemente, para continuar com essas entregas, mas não podemos esquecer da parte da motocicleta. Nós estamos saindo do indiferentismo em relação aos nossos vizinhos, por exemplo, aquele indiferentismo moral, que partia de uma dessas concepções um pouco atrasadas, de que, bom, somos vizinhos, então não podemos, de nenhuma maneira, tentar contribuir para que a região caminhe para um ou para o outro lado. Não, isso nós não acreditamos. Nós acreditamos que o Brasil tem o compromisso, tem a obrigação de contribuir para que a região caminhe para o lado da democracia, para o lado da liberdade política e da liberdade econômica. O socialismo do século XXI foi repudiado pelo povo brasileiro e não podemos fechar os olhos para a tentativa de reinstalá-lo ao redor da região. Também nessa dimensão, nós estamos trabalhando para devolver os organismos internacionais à preeminência das nações. Isso, às vezes, já foi confundido, agora acho que um pouco menos, com uma retração do Brasil em relação ao sistema multilateral. Falei do sistema multilateral atrás, não é que nós sejamos contra, mas nós somos contra a concepção de um sistema que se torna, na verdade, supranacional e tenta impor ideias às nações. Então, nós estamos trabalhando para que haja um ambiente de racionalidade econômica e de racionalidade tucur, no tema ambiental, por exemplo. Isso também foi tocado aqui. O desafio, o senador Tradi mencionava, da nossa imagem ambiental, digamos assim. Aqui também, como em tantos outros domínios, nós precisamos limpar esse domínio da questão ideológica, precisamos trabalhar a partir de fatos, precisamos mostrar que o Brasil é um país que cumpre, por exemplo, seus compromissos do Acordo de Paris. Quem não tem cumprido são, em grande medida, os países desenvolvidos em termos das contribuições que eles se obrigaram a si mesmos a dar a países em desenvolvimento nessa esfera. Então, isso é uma das nossas dimensões. Estamos trabalhando muito intensamente, algo que tem se falado pouco, mas que é fundamental para nós, que é pela liberdade religiosa ao redor do mundo. Isso é um anseio, certamente, do povo brasileiro, isso eu escuto muito em conversas que venho tendo, que as pessoas do Brasil se preocupam com que não só a liberdade religiosa, mas muito especialmente esse tema, seja algo que o Brasil abrace na sua participação ao redor do mundo. em organismos multilaterais e em outras esferas. Então, a questão da soberania, temos insistido muito nessa pauta da soberania como um eixo fundamental da nossa atuação, atuar no mundo sempre para resguardar o nosso espaço soberano e das outras nações também, não deixar que a contestação da soberania se infiltre de maneira subrepetícia, velada, através de resoluções, de programas, de pactos que existem ao redor do mundo. Bem, então, essa agenda de valores, chamemos assim, que eu, nessa imagem simples, chamei a agenda da motocicleta, é fundamental, junto com a agenda do fogão, a agenda das entregas econômicas, sobretudo. Lembrando que nem só de pão viverá o homem, como diz o Evangelho. Eu acho que isso é um dos pilares, talvez, da nossa atuação, é ter essa dupla dimensão, essa dupla dimensão, que, de certa forma, está expressa nesse lema que nós usamos muito, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu acho fundamental que essas duas dimensões corram juntas. Corram juntas porque, se nós perdemos essa dimensão da verticalidade, essa dimensão da espiritualidade nos negócios humanos, que é uma tendência muito séria, de décadas ao redor do mundo, não só no Brasil, nós perdemos também a dimensão da nacionalidade, ou nós nos arriscamos a perdê-la. Quando a gente, nesse lema, fala só Brasil acima de tudo, e para e não fala a segunda parte, Deus acima de todos. Claro, muitos não acreditam, então está bem. Mas eu acho que, quando a gente acredita e se policia para não falar essa segunda parte do lema, na verdade, a gente está se limitando e, daqui a pouco, quando a gente fala só Brasil acima de tudo, daqui a pouco nós vamos estar falando. É, acima de tudo é meio exagero, Brasil ali na metade, Brasil ali na média, e se a gente perder essa dimensão da verticalidade. Bem, esse trabalho na vertente, digamos, motocicleta, muitas vezes tem sido qualificado de ideológico. Isso é uma coisa, talvez a crítica mais recorrente que se faz à nossa atuação, é de que seria uma atuação ideológica. Acho que estamos provando que não é, em nenhuma definição. Mas estamos provando isso, não fugindo do debate de ideias. Isso é uma coisa que eu tenho insistido muito. Uma coisa são as ideias, outra coisa é a ideologia. Quando você apresenta ideias, claro, imediatamente as pessoas vão dizer que você é ideológico. Se você se retrair, você acaba ficando nesse plano sem uma dimensão superior, sem um guia, sem uma concatenação com uma esfera superior. Bem, esse, portanto, é um governo que tenta fazer uma política externa, que se associa aos anseios do povo brasileiro, sem medo de receber esse tipo de crítica, de ser chamado de ideológico, de ser chamado de rompedor de tradições, ou de algo que está desmantelando a política externa brasileira, como se houvesse uma política externa brasileira fixa, consagrada, na qual não se pudesse mexer. Esse é o grande desafio que nós temos, porque existe todo um peso acumulado, um peso de décadas e de algumas coisas boas, mas de uma mentalidade que se desvinculava do povo brasileiro e que nós estamos tentando reverter. É isso. Muito obrigado. 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 O que é isso?